O sol, vê se não esquece Tudo lindo, né? Tudo lindo? Hum, chocolate quente Tá friozinho aqui, gente Maravilhoso E ao mesmo tempo tá sol, tá um clima perfeito O mar tá ali O barulho do mar, as árvores E esse menu degustação já passou Um mamão com cassis Já passou um iogurtezinho Com maracujá, gente, maravilhoso Lindo, lindo, lindo Gente Tem uma moça aqui que é comilona demais Meu Deus Cadê? Ela pediu o menu degustação Do café da manhã Perfeito Agora ela tá com melete Aqui do lado tá um chocolate quente Gosta de comer ou não? Ai, você tá rio Nossa, amor O que você fez? Você tá com tanta fome É aqui, né? Exato Cara, esse local é incrível Incrível Ó o mar Ó o mar Meu Deus Que maravilhoso Que paz Vamos pescar? Não pode ver uma canoa, gente Já quer pescar Ai, que lindo Você gostou, amor? Você gostou? Lindo Maravilhoso, gente Dá uma olhada nisso Olha isso aqui Agora nós vamos pro café Pro menu degustação Café da manhã É a hora que você quiser Café da manhã é mais tarde Nós já tomamos na vida Ah, mas isso que é bom, né? Isso que pode Assim que é bom Você faz horário do seu café Uma da tarde é o nosso café de hoje É a hora que você quiser